Partida Vassily Ivanchuk contra Alexander Morozevich, jogada em Amsterdã, na Holanda, em 1996. O ucraniano Ivanchuk está há mais de 20 anos na elite do xadrez mundial e dele a gente pode esperar sempre uma partida extraordinária. Vamos ver esta contra Morozevich. Ivanchuk jogou e4, Morozevich jogou e6, defesa francesa. Seguiu d4, d5, c3, f6. É a opção principal juntamente com a Vinaver, com o bispo b4. Depois de cavalo f6, e5. É a atual variante principal, a variante Steinitz. Tomou lugar da variante bispo g5 em popularidade. Aqui temos o perigoso gambieto alequine. Depois de bispo e7, e5. Cavalo de fd7, h4. Onde as brancas sacrificam um peão para ganhar atividade na ala do rei, abrir a coluna h. Mas depois de cavalo f6, segue e5. Cavalo de fd7, f4, c5. Cavalo f3, cavalo c6, bispo e3. E aqui temos a tabia principal dessa variante clássica da francesa. O principal lance aqui é c toma d4, ou a6. Morozevich jogou uma linha menos jogada, bispo e7. E depois de bispo e7, pode-se seguir com d2 e roque grande. Mas Ivanchuk preferiu já definir aqui no centro, com d toma c5. Cavalo toma c5, para não perder tempo com bispo. E bispo e2, completou o desenvolvimento bem tranquilamente e com roque pequeno. Geralmente a variante clássica, a variante Steinitz, segue com roque grande para as brancas. Mas aqui, Ivanchuk tem outra ideia. Depois de roque, roque. Bispo d7, a3. Bispo e8, plano um pouco exótico. Ele quer jogar agora com f6 e passar o bispo. Mas Ivanchuk segue colocando as peças de maneira coordenada e podendo seguir depois para lá do rei. Dama e1, torre c8, torre d1. Coordenação perfeita das peças. Colocou em oposição a dama. Dama c7. E agora b4, tirando o cavalo que está muito bem colocado. E se jogar em e4, pode ficar com esse peão fraco. Depois de cavalo toma e4. Cavalo d2, por exemplo. Então, depois de b4, Morozevich jogou o cavalo d7. Aqui o cavalo de c3 está indefeso. Tem muita pressão na coluna c. Já existe uma ameaça de cavalo de c, toma e5. Mas Ivanchuk tem um recurso de atacar a dama. Cavalo b5, a dama não tem muita casa. Dama b8. E aí ele vai coordenando as peças, melhorando as peças para um ataque na ala do rei. Então, primeira providência, ele coloca o bispo em uma melhor diagonal. Bispo d3, apontando para h7. Depois de f6, seguindo o plano de ativar o bispo. Ivanchuk joga a dama h4. E para não debilitar mais aquela do rei, Morozevich jogou f5, atacando a dama. Dama h3. Agora está traçado o plano das brancas. As brancas querem jogar com g4. E utilizar a coluna g para o ataque. É um plano padrão nesse tipo de estrutura. Cavalo b6. Aqui uma decisão estratégica para não dar atividade ao cavalo. Ivanchuk cede o par de bispos. Mas é um bispo que não estava tão ativo. Ele troca pelo cavalo. Bispo toma b6. A toma b6. E segue seu plano na ala do rei. G4. Não pode tomar, porque seguiria um ataque de mate. G6. E ele logo abre a coluna g. G toma f5. Se tomar de g, rei h1, torre g1, o ataque vai ser muito forte. Então Morozevich tomou de peão e. E toma f5. E Ivanchuk segue coordenando suas peças, melhorando a cada momento. Torre f2. Agora a torre pode jogar por g2. E o rei pode ficar aqui na casa g1. Sem precisar se colocar na diagonal, que depois pode ficar perigosa em algum momento. Então ele preferiu passar a torre, deixando o rei em g1. Cavalo d8. O cavalo pode se dirigir para e6. Ivanchuk joga cavalo de b, d4. Segura a casa e6. E já coloca mais pressão na ala do rei. Rei h8. E aqui torre g2. Ivanchuk vai colocando suas peças na melhor forma possível para o ataque. Torre c3. E aqui cavalo h4. Já começam a surgir ameaças, como o cavalo toma g6. Aqui seguiu o cavalo c6. Atacando o cavalo de d4. E ele tem duas opções. Cavalo b5. Já ganharia qualidade, mas ele preferiu chegar mais próximo do rei. Com o cavalo e6, ataca a torre. Torre g8. E aqui o primeiro sacrifício na posição. Cavalo toma f5. Se g toma f5, seguiria a torre toma g8. Rei toma g8. Dama h6 ameaçando mate. E é indefensável esse mate. Então depois de cavalo toma f5. Morozevich jogou o dama c8. Atacando o cavalo de e6. E aqui vem um momento brilhante da partida. Torre g3. O que aconteceria se agora dama toma e6? Um lindo sacrifício de dama. Dama toma h7. Rei toma h7. Torre h3. Bispo h4. Torre h4 mate. Então com torre g3. Ivanchuk está ameaçando dama toma h7. Seguiu h5. E agora ele coloca mais um cavalo dentro aqui do roque. Cavalo h6. Torre g7. Aproveitando aqui a cravada. Trocar as damas já seria bom para as pretas. Mas Ivanchuk vem com mais um sacrifício em f5. Bispo f5. Defendendo o cavalo. Atacando a torre. Depois de torre toma g3. Dama toma g3. Se capturar o bispo. Seguiria dama toma g7 mate. Dama b8. E aqui torre toma d5. Torre h7. Ataca o cavalo. Bispo toma g6. Agora já está na fase de arremate. Já ameaça a torre. Bispo toma h7. E depois de torre toma h6. Se aqui bispo toma e8. Seguiria torre toma e6. E as pretas estão com uma peça a mais. Pode ser que o ataque seja controlado. Mas Ivanchuk jogou precisamente depois de torre toma h6. Ele jogou bispo f7. Ameaça mate em g8 e em g7. E aí fica impossível defender esses dois mates. Então uma partida desse gigante chamado Ivanchuk. Uma partida realmente extraordinária. Ameaça mate em g8 e 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 g